Olá pessoal do Brasil Escola, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas de História e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre o presidente Médici, Emílio Médici, gaúcho, general do Exército. Ele foi o terceiro presidente do período da ditadura militar no Brasil. Assumiu o poder em outubro de 1969 e ficou até 1974. O governo Médici ficou historicamente conhecido como os anos de chumbo da ditadura militar. Foi um governo que foi celebrado como o auge daquele governo, o auge daquela ditadura que o Brasil vivia. Por isso, os anos que ele fica na presidência foram marcados por repressão, por perseguição política, por censura, assassinatos e torturas. Um ponto importante que a gente tem que lembrar aqui do governo Médici é o uso massivo dos meios de comunicação para passar uma imagem positiva do governo militar. As campanhas publicitárias da época espalhavam cartazes e adesivos de cunho nacionalista, de cunho ufanista. Frases que ficaram muito conhecidas como Brasil, Ame ou Deixe, marcaram o governo Médici. Essa campanha nacionalista, ufanista, ela ganha um reforço no esporte, com a vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970. Gente, essa Copa, ela foi realizada, o jogo final, na cidade do México e o Brasil ali venceu a Itália naquela ocasião. Um dos pontos mais cobrados e analisados do governo Médici é a ocorrência do que ficou conhecido como milagre econômico brasileiro, que foi um aumento considerável do produto interno bruto, mas ao mesmo tempo um aumento da dívida externa e infelizmente um agravamento da concentração de renda no país. Gente, esse período do milagre econômico brasileiro, ele faz parte de um conjunto de medidas que foram feitas na época pelo ministro Delfim Neto, tá? E esse milagre econômico, ele vai concluir projetos desenvolvimentistas ligados ao PIN, Plano de Integração Nacional. E aí, a gente tem que lembrar também que esse milagre econômico, ele faz parte daquelas obras faraônicas, né, gente? Você pega aí como exemplo dessas obras faraônicas a Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, a Transamazônica, né, Nordeste-Norte e também a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Essas obras faraônicas grandiosas, elas passavam a impressão, inclusive isso era reforçado pela propaganda do governo, de que o Brasil estava crescendo a passos largos, né? Mas infelizmente essas obras escondiam as grandes e grandes remessas de empréstimo que o Brasil, né, acabou contraindo aí nesse momento. Gente, durante o governo Médici, durante a própria ditadura militar, muitas empresas estatais foram criadas devido à alta intervenção do Estado na economia, né? E foram muitas estatais mesmo, tá, gente? Foram mais de 300 estatais. E aí eu quero destacar um crescimento de estatais entre o ano de 74 e 79. Ainda no governo Médici foi criado o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E também o MOBRAO, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Ah, e não podemos esquecer do início da construção de Angra 1, situada em Angra dos Reis, tá? Marcando aí o início do projeto do programa nuclear brasileiro. Entretanto, gente, essa aparente euforia do milagre vai durar pouco, tá? Já a partir de 1973, o Brasil já começa a apresentar sinais de crise e isso vai se aprofundar com a eclosão de uma crise internacional do petróleo. Bom, gente, a crise internacional do petróleo, tá, vai agravar ainda mais o cenário interno no Brasil. E essa questão do combustível é muito importante a gente lembrar que o próprio governo militar começa a fazer investimentos num programa chamado Proalco, tá? Que começa a fazer pesquisas aí pra substituir a gasolina pelo etanol. Bom, gente, muitos focos de resistência contra o governo Médici e a própria ditadura militar aconteciam no Brasil, dando destaque aqui pra guerrilha do Araguaia. Bom, gente, essas foram as principais características do governo Médici. Espero que vocês tenham entendido, gostado. E aí, gente, claro, compartilhe essa aula com seus amigos e deixe um recadinho aqui pra gente. Até a próxima!